Vocês não imaginam como me ajuda a ajudar você quando eu recebo perguntas para eu esclarecer aqui no meu programa. Uma delas me chamou muito a atenção, porque nem todo mundo sabe o que é um tratamento com produtos fitoterápicos. E é lógico que para responder eu chamei a Francisca Pigaton, a nossa querida nutricionista. E aí, Francisca, tudo bom? Tudo bem. Fitoterápicos, o que quer dizer isso? Então, fitoterápicos quer dizer que são plantas que são utilizadas no tratamento, tanto no tratamento medicamentoso quanto no tratamento nutricional. Então, nós usamos na nutrição a fitoterapia, que a gente chama, que é o uso das plantas medicinais como um coadjuvante na alimentação. E esses remédios, esses produtos, eles têm uma contraindicação ou nunca têm? Não, tem sim. Tem sim. Inclusive, quem regulamenta isso é a Anvisa. Nós somos, na nutrição, nós temos uma legislação que foi a partir de 2013, que nós temos autorização para prescrever fitoterápicos, droga vegetal, ativo, cápsulas. E os chás também entram, que também fazem parte da fitoterapia como alimento. Então, a Anvisa, ela tem uma regulamentação de alguns fitoterápicos que são considerados medicamentos. Então, tem toda a contraindicação, por conta até dos efeitos colaterais, né? Bom, é importante sempre você ler a bula e acompanhar a indicação do médico ou da nutricionista. Isso. Agora, eu vou te falar, tem gente que fala assim, ah, é fitoterápico? Ah, eu vou tomar de manhã, de tarde, de noite? E compra sem ter uma indicação exata. Então, isso também é maléfico como um remédio comum, como uma droga comum. Sim, sim. O que as pessoas têm que entender é o seguinte, todo medicamento, quando a gente pensa assim, ele vem de onde? Ele vem de um princípio ativo que é uma planta. E ele pode ter um efeito colateral, ele pode interagir com outro, inclusive interagir com outro medicamento. Tem drogas que a gente, que não se usa junto com o fitoterápico, porque um potencializa o efeito do outro, ou um neutraliza o efeito do outro. Então, tudo isso, a pessoa tem que entender e tem que estudar, tem que entender. Por isso que a gente, na nutrição, nós só podemos prescrever fitoterápico quando nós temos uma especialização. Então, isso é uma legislação que o conselho bate muito em cima disso. Porque, às vezes, a pessoa, ah, é natural, eu vou prescrever, mas não sabe a dose, não sabe o momento, o horário e como vai interagir com o medicamento, às vezes, que o paciente já está utilizando. Por exemplo, tem fitoterápicos que aumentam a pressão arterial? Tem, sim. Tem e quando interage ainda com, às vezes, a pessoa já está tomando o medicamento. Aí, ela não acha importante, às vezes, relatar alguma outra coisa que ela, ah, toma mais alguma coisa? Não. Aí, quando você chega no final da anamnese dela, você vai ver que, ah, mas eu tomo chá. Qual chá que você... Ai, olha, eu tenho uma insônia, eu não durmo à noite. Ah, mas eu tomo chá verde. Que horário que você toma? Ah, eu tomo antes de dormir. Então, são... E não pode? E não pode. Gente, nem eu sabia disso. Aí, ela está tendo uma insônia. Então, porque ele estimula, né? Então, ele é termogênico, ele vai estimular. E, às vezes, ela já tem uma sensibilidade e é um chá. E aí, nisso que as pessoas, às vezes, porque elas acham que não é importante relatar para o nutricionista ou até para o próprio médico. Às vezes, ele nem sabe. Ela acha, ah, eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com insônia. Mas ela nem relatou para o profissional que ela está tomando um chá. Às vezes, uma coisa interessante também dentro da fitoterapia é que você não pode tomar um chá ou um princípio ativo por muito tempo. Principalmente por mais de três meses. Então, às vezes, ela vai lá, recebe aquela prescrição, mas aquilo tem um período determinado. Aí, ela nunca mais voltou no profissional. E ela continua tomando aquilo lá. Daí, depois, quando ela vai ver, ela vai ter outros sintomas desagradáveis. Então, por isso, é interessante sempre o acompanhamento do profissional. Se está escrito na prescrição, é por 30 dias? Sim. Tome por 30 dias. O profissional sabe por que ele colocou aquele período. Eu acho muito importante também você pôr, assim, um alarme no próprio celular para você tomar no horário certo. Eu tenho certeza que muita gente toma chás para emagrecer. Tem chás perigosíssimos. Tem gente até que já morreu, que eu sei, com chás lá que são feitos em outros países e que prometem, mas hoje não temos tempo para falar sobre isso. É. Francisca, podemos deixar para a próxima? Ok. Então, não esqueça de me mandar um e-mail, por favor, cenariofeminino.com, dizendo quais os chás que você tem dúvida, quais os que você toma pensando que vai tirar sua fome, que vai te ajudar a emagrecer. Porque quanto mais nós nos comunicarmos, melhor vai ser a nossa dica para você, concorda? Bom, Francisca, eu acho que nós temos muita coisa ainda para saber sobre nutrição. O seu telefone, que você também faz dietas, né? Isso. Qual que é? O telefone é 981397931. E o site é www.franciscabigatom.com.br. Bom, agora eu vou te prometer que o nosso programa está ótimo. Então, eu peço, não sai daí, porque depois do intervalo você vai gostar muito do que vai assistir. Tchau, tchau. Tchau.